o aniversariante colocando as boias o Bela C está fazendo falta de 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 E aí, esse é bom dia para entrar no rio, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.